A unidade de toda a criação é a verdade subjacente que suporta tudo o que existe e para vocês, encarnados como seres humanos individuais, com muitas crenças e culturas diferentes, é um enorme paradoxo. E o seu guia através desse paradoxo e labirinto é a sua intuição, a orientação de seu verdadeiro eu, e daqueles a quem optar para chamar-nos reinos espirituais. Para fazer contato com essa orientação terá que romper com as distrações com que a ilusão constantemente apresenta, prazos, responsabilidades para com os outros e vários outros deveres e obrigações, encargos aceitos como inevitáveis e incontornáveis, e tirar um tempo em seu tranquilo espaço interior para ficar quieto e ouvir. Isso pode ser muito difícil, inicialmente, enquanto suas tarefas diárias e responsabilidades continuam surgindo em sua mente com a mensagem dizendo que não tem tempo para isso agora. No entanto, se conseguir substituir essas chamadas constantes para sua atenção, pela sua persistência, atingirá um certo ponto que não se envolverá mais com elas, criará um lugar interior, ou, mais realisticamente, descobrirá dentro de si, um lugar da paz e segurança, que sempre esteve lá para você. Certamente precisará descobrir para o seu próprio bem-estar. E quando fizer isso, as pessoas com quem convive em qualquer tipo de relacionamento, família, trabalho, religião ou associados políticos, também ganharão. Afinal, como dizemos nos reinos espirituais somos todos um, e portanto, sua existência, sua vida, seus pensamentos, suas palavras e suas ações têm um efeito sobre a vida de todos, sem exceção. A coisa maravilhosa sobre este momento da evolução espiritual contínua, da humanidade é o crescente sentimento de consciência de que cada um de vocês tem seu próprio caminho a seguir e um caminho de tamanho único concebido ou recomendado por algum guru, ou figura de autoridade. As pessoas a quem respeita como mentores, podem ser extremamente úteis, desde que também ouça atentamente o seu próprio conhecimento interior, de modo que quando se tratar de tomada de decisões também honre plenamente seu sentido intuitivo interior. Mentor, guia sábio, amoroso e compassivo, que não tem agenda pessoal para cumprir, que pode ajudá-lo a identificar o que a sua intuição está tentando lhe dizer. Então, terá que atingir uma consciência, uma compreensão para que possa decidir qual ação, se houver, para apreciar a situação sobre a qual está procurando orientação. No final, tudo sempre se resume ao amor. Se suas escolhas não são baseadas em amor, mas em egoísmo, então estará escolhendo não aprender a lição que está sendo apresentado que terá de ser apresentado novamente em uma data posterior e talvez em circunstâncias completamente diferente. Não entendeu da primeira vez, portanto, uma nova abordagem será introduzida, na esperança de que tenha mais significado para você. As lições escolhidas para serem apresentadas durante suas vidas humanas continuarão a ser apresentadas até que reconheçam seu significado e façam um esforço para compreendê-las, e em seguida, aprender com elas. Cada uma leva perfeitamente para a outra e, consequentemente, não pode ignorar ou contorná-las, porque cada uma delas lhe darão visões que os ajudarão a compreender a próxima. Suas trajetórias de vida e lições que escolheu a seguir e aprender foram sábia e cuidadosamente criadas para que pudesse obter o máximo de benefício com o mínimo de sofrimento. Não exigirão sofrimentos que experimenta quando não aprende suas lições que é apenas o resultado inevitável de erro. Por exemplo, se você conduzir o seu veículo muito rápido em torno de uma curva fechada em uma estrada molhada ou congelo é provável que tenha um acidente, porque você cometeu um erro de julgamento. Não há punição envolvida ou que lhe fosse destinada, mesmo que pudesse antecipadamente interpretar a ocorrência e suas consequências dessa forma. Quando a separação ocorreu mudou-se para um estado de amnésia e suas memórias, as quais dependem do fluxo linear de tempo, bloquearam vocês perfeitamente no contínuo do tempo para que o momento do agora, no qual toda a criação existe eternamente, ficasse fechada ou oculta de você e seu conhecimento de sua unidade com Deus estivesse temporariamente perdido. Sem esse conhecimento do amor infinito, eterno e incondicional de Deus por você, do qual é em cada aspecto essencial e inseparável, foi assaltado por graves sofrimentos. Foi criado no amor e pelo amor por seu Pai Celestial e perder esse amor, como parece que fez, causou uma dor e sofrimento inimagináveis. É por isso que ele quer e pretende que acorde de seu pesadelo horrível. Ele quer apenas a sua felicidade eterna, ele não julga nem pune, porque esse não é o caminho do amor. Tentou se esconder do terror que instigou para disfarçar e negá-lo, mas enquanto parecia estar separado do seu amor, ele estava lá, minando sua autoestima para convencê-lo de que porque é amado, como parece que é, seria, portanto, indigno de amar. Viver com essa crença foi muito doloroso de suportar, e por isso refutado, negado e escondido no fundo do seu inconsciente, enquanto tinha a força do ego para contê-lo. Quando a separação aconteceu, o Pai providenciou imediatamente sua dissolução, garantindo que sua ligação com ele fosse indestrutível, e eterna, é claro que sempre foi inquebrável. Simplesmente não estavam cientes de que estaria sempre disponível, se optasse recolher-se em seu espaço interior e não separado chamando por ele, seus guias espirituais, anjos, santos ou mentores de assistência. Muitas vezes tiveram medo de fazer isso, ou fizeram com relutância e ceticismo, decidindo, portanto, não estarem cientes da divina e eterna conexão com ele. No entanto, ao longo das eras esta ligação aumentou o volume de suas vocações e nas últimas décadas, cada vez mais, ouvem e respondem ao seu Criador. À medida que o número dos que respondem cresce, mais ouvem suas chamadas, mesmo que ainda não reconheçam isso, e é por isso que irão acordar. Como se estivesse pressionado o botão de soneca em seu despertador quando sua pela manhã, porque queria mais alguns minutos na cama. Todavia, o alarme no modo de soneca, é muito persistente e seu volume aumentará a cada novo toque, até que seja impossível de ignorá-lo por mais tempo. Esse é o lugar onde a humanidade está agora. Quanto tempo poderá ignorar este ruído ensurdecedor chamando para o seu despertar? Seu irmão amoroso, Jesus. Seu irmão amoroso, Jesus.